Sônia! Olá! 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 Sério? Você fala indonesia? Olá! 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 E você fala javanês também? Olá! Sinto muita falta de lá. Muitas faltas. Você ama Salatica então? É engraçado que quando eu morava lá, eu achava gelé. Gostava muito. Então? Mas quando eu fui para a Europa, eu percebi a diferença e falei, gente... Como você está? Bem, Igor? Você é argentino ou o quê? Você... Você... Estou muito confundido agora, boludo. Por que me falas em inglês, boludo? Estou confundido. Jajajajaja Mas... 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 Você é indonesia. Mas... Como eu falo espanol? Não me mientas. Você tem algum tio mexicano ou algo assim? Não. Eu aprendi. Você aprendi. E quantos idiomas vamos falar? 7? Algo assim? Não, mentira. Me estás cansando, boludo. Por que não me crees? Me estás mentindo. Não te creio. Não te creio. Porque nada... Tipo, eu falo três idiomas e me creio o melhor. Uma chata. Você fala português, cara. Hahahaha Hahahaha Como você fala? Houla Você está falando de onde? Onde você está falando? Indonésia Mano, eu realmente não sei muito sobre o seu país. O que você pode contar sobre o seu país? É grande. É o que ela disse! Hahahaha Nós temos mais população do Brasil. Realmente? Não. Um monte de mais. Meu Deus. É o inglês uma língua na indonesia ou vocês têm sua própria língua? Eu não entendo. Não, nós temos nossa própria língua. Você pode me ensinar algumas palavras? Olá, meu nome é Sonny. Eu sou da indonesia. E a gente fala português, cara. Não foda-se. Não, é impossível. Você deve tentar de sacanagem. Eu tenho que pesquisar aqui. Hahahaha Hahahaha Não, pô. Eu não estou falando de indonesia. Hahahaha Caralho. Mano, você está alugando um apartamento na minha cabeça aqui. Eu não sei o que é real, pô. Hahahaha Mas peraí, você fala muito bem o inglês também. Ah, calma lá, pô. Muito pouco, muito pouco. Mas seu português é muito bom também. Obrigado, cara. Na verdade, meu pai, brasileiro. Ah, sim. Ele é de onde? Na São Paulo. Mas aí ele foi para a Indonésia? Sim, como eu trabalhei aqui e tal. Pô, que interessante. Mas cara, quando tu falou que tu fala português, eu achei que tu era brasileiro, na real. Ah, sim, mano. Porque o sotaque é muito, muito limpo, assim. Mas mano, na francesa eu estou te tirando. Meu pai não é brasileiro. Cara, eu não sei. Hahahaha Mano, eu já estou falando, mano. Eu vou acreditar que é coisa que tu fala, pô. Hahahaha Hahahaha Você é de onde? Que parte do Brasil. Brasilia, pô. Brasilia. Mas por que português, cara? A gente tem tanta língua para aprender. Porque... as brasileiras. Ah, é óbvio, gente. Hahahaha Pô, pode crer. Cara, faz sentido, tá sentindo. Não, não, não. Se não me engano. É porque eu já falei como espanhol. Então, eu como... Ah, português como tal pertinho, assim. Aprendi. Assim. Ah, pode crer. Entendi. Mas aí o espanhol também não tem motivo. Só aprendeu e foda-se. Sim, é como só aprendeu como... Ah. É bom. Ah. Isso. Cara, mas você tá falando bem, mano. Mas você é, tipo, fluente mesmo. Então, você vai atrás das linguagens, foda-se. Hum, eu acho que como fluente, fluente não. Ainda tem como palavras que eu não sei. Tipo assim. Ah, mano. Mas aqui no Brasil a gente inventa a palavra todo dia, pô. Hahahaha Já tá fluente, pô. Já tá conversando com alguém que tá suave. Relaxa. Você conhece a palavra crocodilagem? Crocodilagem? Crocodilagem. Crocodilagem. Crocodilagem é quando tu quer fazer, tipo... Tá fazendo alguma coisa assim... Pô, como é que eu vou te explicar? Hahahaha Vamo lá. É quando você vai fazer, tipo... É tipo um crime, mas não é um crime, assim, crime, tá ligado? É um crimezinho. Quê? Fazer alguma coisa na crocodilagem, assim. É da crime ou crimezinho? Tipo assim. É, isso, exatamente. Um pequeno delito. Ah, um pequeno delito, isso. Uma maneira mais criminosa de fazer alguma coisa. Ah, ok. Roubar leite, tá ligado? Ah. Entrar numa festa sem ninguém saber. Ah, isso. Como que fala? Crocodilagem. Mas, aí. Me ensina as gírias da Brasília. Cara, Brasília? As gírias. Aqui o que mais tem é o véi. 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 O que é véi? Como véi? Você. Ah, véi. Ah, você, véi. Humano. Humano, ah, véi. Tem muita gente que fala falando mano, mano isso, mano aquilo. Sim. Pode falar falando véi. Ah, véi. Ah, ok. Entendi. Mas aqui não tem muita gíria muito, não. Tem... Porra, deixa eu pensar, mano. Tem como você ficar brocado aqui também. Fica brocado. O que é? Brocado. Brocado é quando você tá com fome. Ah, você tá com fome. Brocado. Sim. Estou brocado. Estou brocado. Isso é muito Brasília. Tem como você dar pala também. Que é você dar risada alta pra caralho assim. Tipo, ah, haha, nossa. Você deu pala. Deu pala. Ah. Mas aqui é muito pouco. É porque Brasília, não sei se você sabe, né. Mas Brasília é uma cidade que ela foi construída. Do zero. Não tinha nada. No meio do Brasil o cara foi lá e decidiu fazer uma cidade. Aí veio gente de todos os lugares. Então eu tenho um sotaque muito próprio daqui. Ah. Ok. Depois você dá uma pesquisada, mano. É uma história bem interessante se você se interessa por arquitetura. Porque eles fizeram uma cidade no meio do nada, do zero. Faz quanto tempo isso? A Brasília? Como existe? Isso foi nos anos 60. Sim. Ele se construiu uma cidade em 10 anos. É porque ele queria trocar a capital antes era Rio de Janeiro, né. Sim. Porque tinha muita levante popular. Muitas manifestações. Sim. Daí como mudou a capital ao Brasília. Isso. É bem interessante a história. Muito bom falar com o senhor. Sim. Eu vou seguir aqui. Aí tá. Conversando com outras pessoas. Obrigado, cara. Bom dia. Muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Hello. Hello. Espanhol? Bueno, se queres. Hi, eu sou espanhol. Você é da América Latina? Não. Indonésia. Olha, olha, tita. Olá. Por que é muito flaco? Porque é muito flaco. Que parte de Argentina? Misiones. Ah. Com você? Com você? Cerca do Brasil, não? Que inteligente. Eu tenho uma amiga aí. Como você acha que você é indonésia? É, amanhã. Por amanhã. Por amanhã. Por amanhã. Já. Já te disse. Já te disse. Já se te está pegando o meu acento. Às vezes me sale um pouco. En serio? Ve? Intenta. Ou seja, como falar como um porteño? Si. Bueno, que queres que te diga, flaco? Jajaja. Eu sou muito flaco. E como, como hablas filipinas tipo? Indonésia. Como que filipinas? Indonésia. Jajaja. 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 Dejate de joder. Jajaja. 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 Marvel. Te gusta Marvel? Yo normal. E me gusta mais ver el gaspii. Jajaja. 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 En Argentina. Jajaja. Jajaja. Y allá tipo indonesia, llevo, la información de lo que esta pasando en Argentina? Creo que no, pero yo se, que pasai. Que pasai? Que pasai? Jajaja. 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 Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Você fala francês Ah, sim, sim, sim Você fala francês, sim Ok, você fala francês, mas é que eu falo espanhol? Ah, você fala espanhol? Sim, sim, eu falo espanhol Você fala albanho Você fala arabico? Salam a alaikum Salam a alaikum Eu falo cataluña Você fala unamica catala Você fala Wolof Wolof? Não, o que é isso? Como é isso? No jode No jode, wow Sim, e depois você fala Munguifi, Munguifi Rik Munguifi Rik E eu falo Eu não sou de Senegal Ok Não sou de Senegal Onde você é? Eu sou chileno e gabonês Que, cara? Você é chileno? Sim, eu sou chileno Que? Chileno? E então, o Espanhol você fala muito bem? Sim, eu não falo muito É uma das longas que eu maitrize Sim, eu falo muito Francês, Catalan, Gabonês, Wolof, e ela fala também arabe. Wow! Combien de lãs? Sceptes! Mas depois, é também catalã, porque nós habitamos em Catalogne. Tu parles catalã? Eu não falo muito, eu conheço as bases, porque nós aprendemos isso à escola. E mesmo, nós aprendemos com esse idioma também. Então, isso faz um mistério, um mistério, um mistério. De cultura, vamos dizer. A cada vez que eu digo que minha mãe é internacional, como assim. Wow! Ok, então, uma pergunta. Chez você, você fala o que? O francês? Franchamente, isso é um mistério. Ela, no telefone, ela vai falar francês. E então? Ela vai me dizer que eu sou um espanyol. Ela vai me insultar em holof, por exemplo. Ela vai me insultar em holof. Ok, ok. Um exemplo. Quando você fala francês, eu não sei. Com a mãe ou com o pai? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O quê? Sorry? E aí? Tudo jóia? Tudo. E você? Beleza. Beleza. Nossa cara, que luta para te encontrar. E onde você? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Apa que quer? Baik. Você? Oh, ok. Ó, ok. É tror que bacalousteさ? Desde a semana. É hora a semana. É hora a semana. Só que no sé saúde, você vá lá crappy? Para levar buscar aqui em 숨ôngİ? Quere tempo? Lembri de uma semana em abased em couldn? 2 anos. 2 desde a semana? Já arte. Ou seja algo? 魚? Ah, eu tenho um amigo de Salatiga. Oh, bom, bom. Eu também tenho um amigo de Salatiga. Por que você está trabalhando e aprender? Para o que eu estou falando em inglês? Oh, é voluntário. Voluntário. Há muito tempo que eu não pratico em inglês. Sério? Porque eu vim embora em 2018. Eu voltei para o Brasil. E você fala javanês também? Orra, popó. Orra, popó. One top. Eu ia sussar. Sussar. Sussar mesmo. Então, por dois anos, sou Salatiga. Só, só Salatiga. Eu ia morar em Burokratô depois, mas não deu certo, eu fui para a Europa. Daí depois, aqui pulando. Na Europa, onde? Portugal e Bélgica. O que é isso? É a moeda? Aunga, fresquer. Uma vez, uma Ibu resolveu fazer massagem com a moeda. Cara. Aí na Indonésia, na Salatiga. Tá bom, né? E isso, chamado Croán. Você não faz isso na Latina América, né? Eu fiz lá. Mas aqui não. Aqui não existe. Por quê? Funciona muito bem. Porque dói, não resolve nada. Mas funciona muito bem. Funciona muito. É igual uma espinha de peixe. Uma espinha de peixe nas costas. Ah, sim. Como espinha de peixe. Seperti ikan. Assim. É um tipo como... Aqui a gente tem como massuangin. Você exatamente sabe isso, né? Massuangin. Como se chama isso no português? Como que fala? Massuangin. Massu vem entrar, certo? Sim. Certo. Certo. Então. Asma. Problema respiratório? Não, respiratório não. É um tipo como quando você se sente cansado. Tipo como quando... Tapé. Tapé. Isso. É também... Sabe quando seu estômago, tipo como... Cheio. Cheio, tipo assim. Isso. Mas não é cheio como da comida. Mas como cheio da, sei lá, um vento. Quando você tem isso, você faz croã. Mas você não tem plano para voltar para aqui? Sim, tenho. Tenho proposta de trabalho, inclusive. Sério? Salatica. Sinto muita falta de lá. Muita falta. Principalmente dos amigos que ficaram lá. Tenho um desejo muito grande de voltar. Você ama Salatica, então? Sim. Sim. É engraçado que quando eu morava lá, eu achava... Chele. Chele. Eu gostava muito. É. Então? Mas depois que eu fui para a Europa, eu percebi a diferença e falei... Gente, eu amava e não sabia. Ok. O que aconteceu aí na Europa? É porque você não gosta da Europa? Porque você, no final, ama mais a Indonesia, Salatica. O que aconteceu? Eu acho que a receptividade das pessoas, sabe? Do povo. É muito diferente. Ai, sim. E principalmente o próprio brasileiro, quando mora fora, na Europa, quando tem a oportunidade de crescer, ele não tem um hábito, né? Não é em geral. Não tem um hábito de ajudar uns aos outros. Assim, você percebe a diferença com os marroquinos, né? Que moram fora, eles montam uma comunidade, eles são bem fortes. Sim. Mas os brasileiros não têm disso. Entendeu? O quanto ele pode tirar de você e passar a perna. Não estou generalizando, nem é todos, não são todos que fazem isso. Mas os que eu encontrei, infelizmente, foram assim. Ah, então, aí em Salatica você sente como na sua casa, como se fosse na sua casa, tipo assim. Sim, até mesmo os próprios americanos que moram lá nos tratam muito bem, sinto muitas falas. O que você quer dizer pra seus amigos e amigas aí na Salatica? Vamos lá. Ah, ok. Tchau, tchau. Agora que se dá, eu não lupa banyak. Ah, eu rindo pra vocês. Ah, então, eu quero voltar lá. Ah, então eu quero voltar lá. e eu quero ir embora agora eu sou japonês eu vou ensinar eu trezno trezno é ama salatiga 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 mantap mas serio você tem a pronunciação como assim muito bem a pronunciação de japonês você tem muito bem eu acho que aí no salatiga acho que o povo fala culo acho culo né culo três no solo digo culo três no solo digo ok Lidia terima kasih bye bye suun ah aí tá suun terima kasih suun bom dia tchau 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 tchau